E aí Alguns de nós já começamos a apostar em quem vai superar o verão Acho que é normal, ó Esse cessar fogo é frustrante Por que a gente decidiria não revidar contra os outros? E aí A arena solar Uma grande tradição dos caixas Sai do meu foco Se o Eclipse te pegar aqui Terá sorte se sobreviver Tempo bastante pra acabar na calada Se não podemos confiar em Rupert, em quem podemos? Agora vamos ver se o seu ataque à rede de focos deles teve mesmo sucesso Do que você tá falando? Eu derrubei a rede ou não? Em teoria desta Sucesso Bem-vindo à Cidadela, Eloy Volto a falar com você num momento Enquanto isso, circulando Forasteiros, se vocês querem saber das recompensas de hoje Vão para a Sala do Trono Vocês não vão ganhar nenhum cargo Fiquem com esses sacos, Forasteira Todas as recompensas são anunciadas na Sala do Trono Ouvi dizer que os caixa da Sombra estão atrás de um deles Devem pagar bem Pelo Barrabas O que você está esperando, Forasteira? É lá dentro que anunciarão as recompensas Será que podemos mesmo confiar com os selvagens ou ser leais amados? Não tente nada Não tente nada Vai descobrir que não somos tão... Pela glória do Sol descoberto Observem o Radiante Itamen O verdadeiro Rei Sol Há Luz nas Sombras Cuja Vontade é Luz E cuja Luz é Lei Eu comando Barrabas Brilhante A falar em meu nome Pela vontade do Radiante Itamen Pela vontade do Radiante Itamen A fúria do Sol recai impedosamente sobre o traidor Uffert Ao caçador Que trouxera a cabeça dele Uma recompensa De quinhentos cacos Mais prisioneiros que a realiza Não acha? Hum... Amei o cabelo Você e eu temos de conversar, caçadorinha A tenda verde, ali no sobreado Estou esperando Estou ocupada E ao fazê-lo Demonstrou um desrespeito frio Ambas sabemos que você não é matadora Uffert é inocente Venha me ver Enquanto ainda há tempo de salvá-lo Então A entrada de que falei Está atrás de você Você deve estar brincando De modo algum E não se preocupe com os Falcões Estarão ocupados com o Soberba Para reparar em você Ei, ei, não temos nada para você Sai daqui Mas os Falcões Eles querem que vejamos isso, garoto Dá uma bela impressão A balaustrada A queda de lá de cima é curta A queda de lá de cima é curta Dá uma bela impressão Mas os Falcões A balaustrada. A queda de lá de cima é curta. O outro lado da torre. Procure a ventilação. Pelo visto, já esteve aqui antes. Claro que sim. Agora, é muito importante que ouça o que eu tenho a dizer. Eu te mostrei a entrada, mas essa simples ventilação marca um ponto sem retorno. Antes de descer para as profundezas, deve estar totalmente comprometida, equipada e focada. Sem distrações. Se tiver algo a fazer, faça primeiro ou esqueça de ver. Mas, não vou tolerar reclamações. Estamos claros? Você vai tolerar o que eu quiser, Silence. Não pedi para me fazer companhia. Eu estou descendo. Eu passei a vida tentando descobrir os segredos do mundo. De onde as máquinas vieram. Como os antigos construíram maravilhas só para caírem no silêncio e morte. Uma vida de fracasso. Onde ano após ano, década após década, eu parava em obstáculos, portas que jamais abriria. Até uma caçadora nora marchar do leste selvagem. E, voilá, para ela, os grandes segredos da Terra se revelaram. Eu suspeito que terá mais facilidade com essa porta do que eu no passado. Aguarde o item de scan. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Problemas. 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 Juro que não vou rir. Calado. Deve ter outro jeito. Ei! Elizabeth Sobeck aqui. Solicitando acesso. Acesso requisitado. Funções de comando disponíveis. Você quer prosseguir? Quero. Deixa eu passar pela porta. Analisando. Acesso primário indisponível por falha mecânica. Procedimento de vazão emergencial disponível. Você quer prosseguir? Sim. Vazão emergencial autorizada. Eu subestimei você. Era de se esperar. Acho que não se pode ter tudo. Isso vai chamar a atenção. Não ficaremos sozinhos aqui por muito tempo. Nós? Até onde sei, só eu andei arriscando minha vida. Sim, claro. Agora, será que pode se mexer? Há muito o que aprender e menos tempo do que esperava. Bem-vindo ao projeto Zero Dawn. Zero Dawn. Achamos. Está mesmo tão surpresa assim? Foram detectadas diversas falhas nas instalações. Tentando consertar. O que era esse lugar? Uma sala de entrada, talvez. Dê uma olhada. Por favor, sente-se e aguarde seu nome ser chamado. Por favor, proceda para a sala. Visualização 1. Para ouvir uma importante mensagem em relação ao propósito de sua visita. O que era esse lugar? Uma sala holográfica. Dados em D-O-U-B-Datas. Iniciando reprodução. Boas-vindas ao projeto Zero Dawn. Sou o General Harris, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos da América. Sei que ouviram os humores. Que o Zero Dawn é um projeto ultra-secreto de superarmos. A tecnologia milagrosa vai nos salvar da praga Faro. Se a Operação Vitória Permanente deter os humores por bastante tempo. Tenho certeza que vocês ouviram os humores porque fui eu quem os espalhou. E é tudo uma farsa. Zero Dawn não é um projeto de superarmos. E ele não nos salvará. Nada nos salvará. Eis a razão. Quando a falha foi identificada, já era tarde demais. Nada poderia deter a praga Faro. Nada pode. Os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera. A vida na Terra será destruída. Nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil. A extinção global é inevitável. Podemos destruir quantos for. Os robôs seguem se replicando exponencialmente. Com os códigos de desativação, desligaríamos todos. O enxame todo. Mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas, decifrar o código levaria meio século. Talvez tenhamos 16 meses. Com certeza não é uma opção para sobreviver. A destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial. Não haverá mais terra para viver. Apenas uma rocha tóxica e estéreo com milhões de robôs Faro nela. Hibernando. Esperando algo para comer. É a terrível verdade por trás da Operação Vitória Permanente. Eu menti. Mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha. Por quê? Um motivo. Ganhar tempo para vocês e o trabalho que farão aqui. O dia zero. Dia em que a vida na Terra será extinta está chegando. Não podemos detê-lo. A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois. Mas deixarei para Elizabeth Solbeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão. Eris, desliga. Isso não faz sentido. A vida na Terra não deixou de existir. Ele disse que era impossível detê-los. Mas foi. A Elizabeth salvou a gente. Eu não sei como. Tenho que continuar investigando e descobrir o que ela fez. Falcões. Eles entraram. Pela ventilação. Ninguém pode impedi-la de descobrir a verdade. Espalhar! Se algo se mover, matem! Que lugar é esse? Uma tumba? Uma tumba. Vai me matar! Ah! Dá pra passar. Sem me detectarem. Os pontos de dados. Vai ignorá-los. Dados EDO 2 e Tato. Iniciando reprodução. Elizabeth Solbeck. Ouviram as más notícias. Não eram mentira. A Praga Faro está devorando a biosfera. A própria vida vai deixar de existir. Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente que pudesse, num planeta morto, germinar uma nova vida? Esse é o alvo. O sonho. Do Projeto Zero Dawn. Um sistema super inteligente e automatizado, de terraformação completa, para trazer a vida após a morte. O que um sistema assim requer? Para começar, uma IA de verdade e total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera. Uma guardiã imortal, devotada ao renascimento da vida na Terra. A chamamos de Gaia. A mãe natureza em IA. Mas ela é só a essência do sistema. Terá que estar cercada e reforçada por uma rede abrangente de funções subordinadas. Pensem nelas como extensões da mente de Gaia. Cada uma dedicada a um propósito. Essas não serão IAs, mas não se enganem. Cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo do que tudo o que a espécie humana já tentou antes. Hardware que preserve e faça a gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer. A construção de instalações subterrâneas para isso tudo. E só estou começando. Não é preciso construir todo o sistema. A beleza de um sistema de terraformação todo automatizado é que ele se constrói. Agora, nos próximos dias, vocês verão como essas funções, todas essas peças em que vocês trabalharão, se encaixam. Como vamos correr para executar as iniciativas de colheita, criar o software, construir instalações e tecnologia? Como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra? Mas o mais importante, vão saber como o mundo não vai acabar. Como Gaia vai gerar códigos de desativação que o General Harris falou? E construir equipamentos necessários para transmiti-los, desativando os robôs Faro para sempre. Como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos? Desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados? Até devolver o verde à terra com sementes criopreservadas? E repovoar a terra com vida animal? E então, quando tudo estiver pronto, como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo, vai desfrutar do Apolo. O vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós. Nosso mundo. E o mais importante, como não repetir nossos erros? Porque não é um sonho impossível. Está ao nosso alcance. Se nós trabalharmos sem parar por nada, até conseguirmos. Não podemos evitar a extinção. Mas se me ajudarem, e ajudarem a Gaia, garantiremos o futuro. Venham. Vamos tornar isso real. A terra toda destruída. Mas depois, refeita? Sim. Por uma máquina. Uma máquina de criação. A Elizabeth fez isso. Pela vida. Por nós. Intrusa! Intrusa! Peguem ela! Não importa o que faça, não vou embora. Alerta! Troque de toqueamento necessitado. Tchau! Boa! Tchau! 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 Destruíram o ídolo! Que isso me dá? O que é isso? 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 Estela. Eclipse. Estão aqui. Evite contato. As cordas estão boas. Gaia. Lá em cima. No segundo andar. Chega lá. Chega lá.